O Escriba da Boca do Monte O Escriba da Boca do Monte traz a tradução de outra prancha artística extraída da obra Anfiteatro da Eterna Sabedoria escrita pelo alquimista Heinrich Kuhlert e publicada no ano de 1609 em Hamburgo. Aos que desejarem mais informações biográficas a respeito desse autor, sugere-se que assistam ao vídeo cujos dados estão no card que aparece na tela. A prancha ora apresentada se intitula O Hermafrodita. Esse hermafroditismo alegórico nada mais é que outra designação para o rebis alquímico, ou seja, para a coisa res em latim, dual, bis também em latim, resultante das núpcias ou conjunctiones alquímicas entre o que está acima e o que está abaixo, ou entre o Sol e a Lua. Como ficou registrado na tábua atribuída a Hermes de Megistos, o Sol é o Pai, a Lua é a Mãe, e a Terra é a amamentadora dessa coisa dual, batizada pelos alquimistas de Hermafrodita, e cujo processo de obtenção foi denominado de telesma, anagrama para a palavra metalze, em referência a um singular mineral metálico resultante de horas sucessivas e horas simultâneas subidas ao céu do ovo filosófico, por meio de sublimações, e de descidas ao chão desse ovo por meio de condensações por parte da matéria-prima encerrada dentro dessa estrutura ovoide. Todo esse ciclo em que o vapor da matéria-prima eleva-se pelo centro do ovo vítreo, resfria-se em seu topo e, por obra da gravidade chamada de magnésia por Kunrat, retorna ao chão do ovo, escorrendo condensadamente pela convexidade interna de suas paredes, é uma espécie de aceleração provocada pelo homem no demoradíssimo processo natural que, por exemplo, transforma o carvão em diamante. Atente-se para o fato de que, desse processo alquímico, transcorrido dentro do ovo filosófico, não resulta diretamente nem o ouro e nem a prata, mas sim a pedra filosofal, ou seja, um elemento quintessencial que, em contato com metais menos nobres, rapidamente os transformaria em metais nobres. É uma transmutação de espécies semelhante àquela protagonizada por Jesus no episódio da transformação da água em vinho. Utopia? Alegoria? Ou possibilidade? Quem sabe? Voltando à prancha conhecida como o hermafrodita, vemos que ela se divide em dois círculos concêntricos, em que a parte mais externa, ou casca, traz uma defesa feita por Kuhlertz da viabilidade e da obtenção da pedra filosofal, e também apresenta alguns esclarecimentos quanto à terminologia e aos dogmas básicos que orbitam o tema pedra filosofal. O círculo mais interno, ou medula, é separado do mais externo por uma faixa textual circular que representa tanto o saco amniótico presente na gravidez humana quanto a parede ou envoltório vítreo conhecido alquimicamente como ovo filosófico, dentro do qual se sucedem as diversas operações tendentes a alcançar a tão sonhada pedra filosofal. Observe-se que, nessa medula alquímica, há dois seres simbólicos, o Rebis e o Pavão, os quais, em sequência, elevam-se da terra ao céu e tocam no prisma natural denominado Ourim, luzes em hebraico, que reparte ao meio as nuvens do dilúvio e faz surgir o arco-íris, aqui simbolizado pelo pássaro de plumagem multicolorida. Note-se que, no texto de Kunrat, o lado masculino do hermafrodita é denominado de gábricos, corruptela da palavra árabe para enxofre vermelho, ao passo que o lado feminino é chamado de beia, que significa branco em árabe. Quanto ao tempo necessário para consumar-se a grande obra, não nos enganemos achando que o processo de obtenção da pedra filosofal demande o mesmo lapso temporal que uma gestação humana. Definitivamente, não! O tempo de duração dessa obra de arte, como é chamada a alquimia, é o mesmo do dilúvio, é o mesmo que Jesus passou no deserto após o batismo. O conteúdo textual, presente dentro dessa medula, faz referência alegórica a processos ou etapas alquímicas experimentadas pelo artista da grande obra. Feita essa introdução, vamos de imediato à apresentação da prancha, primeiramente em sua linguagem e cores originais, e em seguida em sua forma traduzida e colorizada pelo escriba da boca do monte. Tendo em vista que a imagem, por sua significativa quantidade de informação textual, ficaria ilegível para telas pequenas, este escriba tomou a liberdade de ampliá-la o suficiente para que se pudesse lê-la parte por parte, e assim oportunizar a todos os que nos acompanham pelas redes sociais uma aproximação cognitiva do conteúdo de mais essa obra Mestra da Alquimia Tradicional. Vamos à leitura de fora para dentro. Conheça a natureza, universal e particularmente, a partir do livro da Santíssima Escritura. A própria natureza, que é o mundo maior em sua totalidade, e o mundo menor, ou seja, o ser humano, segundo seu corpo e espírito. Enfim, pela mediação dos anjos bons, ou diretamente, pelo espelho de tua mente purificada, proveniente do próprio Deus, teosoficamente, fisicamente, físico-medicamente, físico-quimicamente, físico-magicamente, hiper-magicamente, cabalisticamente. 1. A pedra filosofal existe. Este fato é, primeiro, incontestavelmente atestado pela experiência, a mestra suficiente de todas as coisas. Opor-se a isso, não seria nada além da insensatez. Este poderoso elemento, ainda que preparado por outros, foi visto com eficácia comprovada, tanto pelo pontífice romano, quanto pela majestade imperial. também foi testemunhado por muitos reis de todas as terras, assim como por diversos eleitores do Império Romano, príncipes, condes, barões, e até mesmo por doutores nobres em virtude e sabedoria. De fato, indivíduos de todas as nações, judeus, pagãos, cristãos, e inclusive muçulmanos, de todas as posições e classes sociais, tanto os letrados, quanto os não letrados, testemunharam admirados, este milagre da natureza através da arte, e o tocaram com suas próprias mãos. Falo com conhecimento de causa. Todos esses testemunhos são facilmente confirmáveis, e tu, amante da verdade pela fisico-química, pode interrogá-los, e prontamente atestarão a veracidade desses fatos. Segundo, o método verdadeiro e certo, fiel guia dos sábios, é fartamente confirmado, o qual, impossibilitado de pormenorizar-se neste exíguo espaço, foi prontamente admitido em outro mais amplo. Terceiro, os sábios, em grande número e importância, dos quais amplamente existem monumentos sobre esse assunto, com uma só e harmoniosa voz, até mesmo sob o mais sagrado juramento, afirmaram sua existência sem temeridade. Todos eles são verazes, porque são homens sábios e virtuosos, e assim serão considerados, até que o contrário seja devidamente provado. Mas quando? E já que, em qualquer arte, se deve acreditar no artífice, Por que não confiar neles nessa questão, em vez de nos ignorantes? Pois todos os artífices, tanto os melhores quanto os mais verdadeiros, sabem discorrer, falar e julgar, sobre a natureza de suas obras. Quarto, a natureza, ministra incansável de Deus nesta máquina do mundo, em suas múltiplas operações, como afirmaram os teóspos e confirmaram os experientes, nos persuade constantemente, por diversos meios e formas, e fortalece nossa fé em relação a isso. A natureza, mãe do filho verdadeiro, testemunha universalmente a seu respeito. Quinto, a mente, faísca mais elevada e luminosa do espírito humano, é divina e imortal, um presente concedido por Deus à condição humana. Por meio do desejo inato em sua própria natureza, anseia indefinidamente alcançar as mais altas e nobres metas, empregando todas as suas forças possíveis. Esse anseio pelo bem, pois provém de Deus, é um estímulo, e essa inquietação da alma, conhecida apenas por aqueles que a experimentam, que se inflama no ardente desejo de possuir a pedra filosofal, não teria sido infundida pelo próprio Deus em todos aqueles, não estamos falando aqui dos inúteis, que são ou foram mais prudentes, sábios e religiosos do que os outros. Nada, porém, é em vão. Sexto, o notável consenso presente na natureza, entre a pedra filosofal e a santíssima trindade divina, com todo o universo criado, e até mesmo com a palavra encarnada de Deus, isto é, o Messias prometido e enviado, assim como os sagrados sacramentos e mistérios da religião cristã, força todos aqueles de mente sã a crerem e confessarem a verdade. Se eu falo sem veracidade, fico envergonhado. Que julguem apenas aqueles que têm conhecimento. Sétimo, por fim, o Criador, conforme testemunhado pelo divino Paulo aos Romanos, capítulo 1, pôde e desejou, a experiência confirma isso, favorecer algumas de suas criações, com suas dádivas desde o início do mundo, e ainda deseja fazê-lo, pois sua misericórdia é eterna. Assim, a maravilhosa sabedoria do Criador, sua infinita potência e imensa benignidade, ou seja, a própria natureza de Deus, podem ser reveladas de maneira especial à criatura, a partir de uma interpretação artística, ou seja, da fisico-química, não apenas da criação maior do Filho, o mundo, mas também de suas partes, de forma mais abundante e esclarecedora para toda a humanidade. Portanto, através dessa abordagem, Yavé Triuno, o autor de tão grande bem e presente, pode ser mais claramente reconhecido, admirado, venerado, elogiado com gratidão, meditado profundamente e inseparavelmente unido e reunido em nossos corações. 2. O que é a Pedra Filosofal? A Pedra Filosofal é o Ruach Elohim, que pairava sobre as águas, Gênesis 1, concebido através do céu, pela vontade exclusiva de Yavé a partir de sua pura bondade, e assumiu um corpo real e sensível no ventre primordial, caos criado, do mundo maior, o terreno virginal, isto é, uma terra vazia e desprovida de vida e água. Veio à luz como filho do macrocosmo, aparecendo perante o ignorante, insignificante, deformado e quase no último estado. No entanto, é consubstancial e semelhante ao pai, universal, trino, hermafrodita, visível, perceptível pelo tato, audição, olfato e paladar, local e finito. Manifestado e glorificado por si mesmo, pela hábil mão da arte físico-química, uma vez que assumiu um corpo, é extraordinariamente benéfico para quase infinitos propósitos, tanto para o microcosmo, quanto para o macrocosmo na trindade universal. 3. Por que é chamada de pedra e por que de filosofal? O termo pedra é apropriado para designá-la, assim como o nome pelo qual é conhecida entre o público não iniciado. O próprio Deus, por razões específicas, transmitidas nos escritos dos sábios e mestres da sabedoria, proibiu enfaticamente a revelação de sua verdadeira natureza. Por essa razão, todos os filósofos preferiram morrer a divulgar esse segredo mais profundo da arte. No entanto, podemos citá-los aqui, falando de forma filosófica. Eles afirmam que a geração e a regeneração dessa pedra são semelhantes à geração das rochas, a partir de umidade, viscosidade, glutinosidade e da terra seca. E também dizem que por meio de seu processo de coagulação se torna cada vez mais espessa. Ela se torna firmemente fixada como uma pedra e como a pedra pode ser triturada. Os filósofos dizem que é uma pedra e não é uma pedra. A resposta está claramente escondida na profundidade da mente. Além disso, é uma pedra dos verdadeiros sábios, não dos charlatães. É dos sábios, não dos ignorantes, não dos idiotas e não dos viciosos contra a própria consciência. Somente o afortunado teósofo pode compreender isso plenamente. 4. O que é o Ruach Elohim que pairava sobre as águas conforme Gênesis 1 Ruach Elohim é o espírito, o sopro, a respiração sagrada de Yavé, o santo e santificado vapor da força do Deus Onipotente e uma emanação da fecundidade vital proveniente do mais profundo recôndito de sua divindade. É a vivificante e poderosa energia primordial e radical do primeiro e supremo motor, contendo em si mesmo as ideias, os exemplares, as formas seminais, as razões primordiais e radicais, as vontades criadoras e causadoras, concebidas e pré-existentes na mente arquetípica. Hormá ou sabedoria cuja bondade as causa de todas as coisas a serem produzidas e criadas posteriormente no mundo. Essas coisas, por meio da palavra do Criador Elohim que as ordenou e as verbalizou em Gênesis 1, todas as coisas que ele quis que existissem nesse teatro mundano foram trazidas à existência e tornaram-se reais no mundo sublunar, revestidas pela terra e pela água, a matéria-prima comum e universal mediante a intervenção do céu. Além disso, Ruach Elohim é a forma interna e essencial de todas as coisas, a alma universal do mundo, uma virtude substancial que por si só subsiste, a causa da subsistência de toda criatura deste mundo. Sua essência, por serem criada, é verdadeiramente a quinta essência e, utilizando a terminologia mais comum, é a própria substância da natureza de todas as coisas. Este é o único, em essência inúmero, Espírito de Deus. Uma alma universal deste único universo visível e corpóreo, embora seja polimorfo, isto é, de muitas formas e variados raios e centelhas dispersas e dissipadas por toda a vasta massa da matéria primordial habitando agora, mesmo após a separação, nas partes do mundo, também separadamente pelo lugar e pelo volume do corpo, e até mesmo na circunscrição, sendo inúmeras as centelhas de uma única alma universal habitando agora de forma separada e distinta. Um em multiplicidade, múltiplo em unidade. A unidade agrada a Deus em muitos aspectos, e vice-versa. 5. O que é o céu? O céu é um espírito etéreo corporal ou um corpo espiritual etéreo não sujeito à corrupção, que permeia toda a estrutura do universo. Acima, conforme o verbo do Senhor, é firmado como firmamento. Abaixo, é incorporado a massa sublunar como um todo. O céu é uno na mesma essência e substância, tanto no que é inferior quanto no que é superior. Isso pode ser manifestado pela físico-química. 6. Como Ruach Elohim, mediante o céu, concebeu-se e tornou-se um verdadeiro corpo sujeito aos sentidos, etc. É consenso verdadeiro e unânime entre os filósofos que o extremo não pode ser conectado, ligado e unido sem um meio adequado. 7. Quar Elohim, o Espírito Divino, é incorpóreo, extremamente simples e desprovido de qualquer massa corpórea. 8. É autônomo e se movimenta por si só, sendo poliforme, repleto de formas e a própria essência das coisas. 9. O abismo tenebroso, a trindade composta pelo céu, a terra vazia e sem forma e a água, foram criados por Deus, cujas atribuições são criadas, donada, ou seja, sem nenhum princípio material existente por si mesmo ou substancial. 10. O céu, o meio entre ambos os extremos, é participante tanto da natureza espiritual quanto da corporal, sendo assim pela benevolência única de Yahvé. 10. Ruach Elohim, descendo e espalhando-se por todas as circunferências e partes mais ocultas e dispersando-se no fundo ou no âmago em centelhas e raios de sua fecundidade, penetrou até o centro do ser criado toda essa massa ou matéria vasta, bruta, caos, confusa e informe, semeadouro do futuro mundo, uma matéria lodosa e virgem, pois ainda não havia concebido ou produzido antes, e com sua própria forma a moldou, animou e impregnou de maneira puríssima. Ele a permeou, a preencheu, infundiu calor, a vivificou e fecundou nela o que era torru e borru, vazio e vago. Ele iluminou o que era obscuro, distinguiu o confuso, adornou o rude e impoluto, ordenou o desordenado e inacabado. E no seu útero, ou seja, no centro, do qual ainda hoje move, sustenta e conserva tudo, foi concebido internamente pelo espírito etéreo, o céu intermediário, como dito, e tornou-se corpo ou corpóreo, tornando-se real e concreto. 7. Como e onde o filho do macrocosmo veio à luz, etc? Ele foi formado a partir da semente e do sangue dos pais, e naturalmente, foi expelido do útero de sua mãe para a luz, na sagrada Terra Universal, onde ainda habita com felicidade no reino de Saturno. Embora seja objeto de zombaria para o mundo impuro, ainda é altamente valorizado diante dos sábios. É universal, pois tem um corpo universal feito da matéria primordial ainda em estado universal. Não como as outras coisas do mundo sublunar, cuja matéria dos corpos está especificada e particularizada a partir das centelhas da alma do mundo com suas propriedades especiais. O espírito dele também é de condição universal, uma alma universal que é uma centelha da alma do mundo, isto é, da natureza universal de propriedades e operações. somente o universalismo tem lugar aqui, particularismo é apenas um erro. O universal vem apenas do universal. Portanto, que todas as matérias de natureza especial ou particular se retirem e se afastem deste lugar. acrescento que, por esta única e exclusiva razão, sendo poderoso e suficiente por si só, regenerado após sua paixão, ele exerce suas maravilhosas forças em todos os frutos do primeiro ser criado, universais, especiais ou particulares, como se fossem seus parentes. daí, aprenda porque há a pedra vegetal, animal e mineral. Ele é triuno, um na composição, isto é, em totalidade, e fora ou além dele, não há outro que lhe seja igual em virtude maravilhosa. Triuno, na substância, essência e hipóstase ou subsistência, três distintos e diferentes por natureza. Portanto, nossa divina pedra é celeste e terrestre. E saiba que a pedra composta de sal, mercúrio e enxofre é triuna. Para os demais detalhes, as palavras pressupõem o entendimento. Oito, como é manifestado regeneradoramente, etc. A manifestação ocorre no regime triuno. Tu, ó filho do conhecimento, deves observar cuidadosamente a presente figura e, assim, entender filosoficamente o que é o primeiro e o segundo regime no trabalho físico-químico universal. Ouve agora sobre o terceiro. Nesse processo, a pedra une-se inseparavelmente ao macrocosmo em suas partes. E isso é chamado fermentação. Nota o mistério harmônico. Assim como na cabala a união do homem com a simplicidade da mônada é a união com Deus, na fisico-química a fermentação é a união da pedra que é mais do que perfeita com o macrocosmo em suas partes e tudo o que dele provém. Assim como o homem unido a Deus torna-se divino pela razão de Deus e assim pode o que quiser pois quer o que Deus quer a pedra filosofal fermentada no macrocosmo em suas partes transforma-se em qualquer coisa que deseje operando de maneiras diversas para todas as diferentes naturezas equilibrando-se com tudo todas as coisas indivíduos e universos. Não é tudo nomeado por ela? 9. Qual é a conveniência e qual o uso disso, etc? Essa pedra filosofal opera de acordo com o corpo, o espírito e a alma tanto no corpo, espírito e alma do microcosmo ser humano quanto no macrocosmo o universo. Ela age de forma universal em todas as coisas. isso é realizado através do uso da projeção que não é nada além da aplicação artificial da pedra tanto no microcosmo quanto no macrocosmo. Seus usos também são tríplices divino, micro e macrocosmico, físico, físico, medicinal, etc., como mencionado anteriormente. Você pode observar a figura quarta para entender melhor. 10. Pode a pedra filosofal ser multiplicada? Os sábios afirmam que sim, tanto em qualidade quanto em quantidade. Esse processo nada mais é do que a repetição do trabalho físico-químico universal com a pedra glorificada antes da fermentação dissolvida novamente em azotes através do segundo regime. E quanto mais esse procedimento é repetido, mais rápida e perfeitamente a obra é concluída. E isso pode ser feito infinitamente. Dois corolários adicionados como colofões. 1. As despesas de todo esse trabalho até a conclusão da fermentação excluindo alimentação e vestimenta não excedem o valor máximo de 30 taleros. Falo isso com conhecimento de causa, pois fui instruído fraternalmente por alguém que possui essa expertise. Outros que seguiram uma abordagem diferente estabeleceram custos maiores. 2. Assim como uma décima parte dos bens mundanos costuma ser destinada a Deus em causas piedosas e as outras nove partes são usadas para fins mundanos, de maneira contrária, é conveniente ao teósofo destinar apenas uma décima parte da pedra dos filósofos para benefícios humanos, enquanto as outras nove partes devem ser dedicadas exclusivamente a Deus para auxiliar aqueles que estão necessitados e próximos. Esse proceder é o que caracteriza os que praticam a caridade em nome de Deus, especialmente neste grande hospital. A simplicidade é o selo da natureza e da arte. Tenho dito. Inscrito na dupla parede circular do ovo filosófico, acha-se o seguinte texto, o bem macrocósmico, ou seja, a natureza, que através da arte se torna universal, o supremo presente de Yahvé triuno ao homem, reduzido à simplicidade de uma mônada, filho magno do mundo, triuno, hermafrodita, universal, resultante do regime triuno e para uso e objetivos gerais triunos. Dentro do ovo filosófico, no sol que brilha acima das nuvens, lê-se, fogo, e abaixo desse sol, por entre as nuvens, lê-se, a pedra dos filósofos, milagre da natureza alcançado por meio da arte, milagroso elixir universal, quinta essência em corpo glorificado, sal fusível e óleo incombustível, sabedoria dos sábios, santa terra teosófica universal, onde estão a árvore da vida e o tabernáculo de Yavé junto aos homens. Dentro do prisma que separa ou abre as nuvens, lê-se, urin, logo abaixo das nuvens e numa faixa textual semicircular dupla, lê-se, a partir dessas duas naturezas, ele compõe a fonte tríplice universal, uma mistura, um abismo viscoso, um vasto mar universal tríplice, glutinoso, ungüente e salgado e impregnado pela centelha da quinta essência universal. No lado masculino do hermafrodita, até a altura do peito, lê-se, Espírito celeste etéreo, morada das almas, em cujo interior o fogo encontrado puro, ou seja, o nosso enxofre, ele reúne o homogêneo e separa o heterogêneo, o ar terciário e puro, o mercúrio universal, é o mais límpido orvalho dos céus, o leite da virgem, irrigado constantemente pela ação do sal e do enxofre, que se apressam em secar em poucas horas, nutrindo-o, tornando-o uma substância fluida e instável, rarefazendo-o e dando-lhe a agilidade e energia de movimentos, tornando toda a mistura fácil. No lado masculino do hermafrodita, da altura do umbigo para baixo, lê-se, água-viva, não-vil, parte ígnea e aquosa da nossa universal pedra volátil, corpos, quando combinados com seu sal, mais naturalmente solúveis e inflamáveis do que os ácidos corrosivos e o fogo comum, o mercúrio e enxofre dos filósofos, o vapor úmido e exalação oleosa, substância espessa e abundante. O sal, com sua propriedade congelante, suaviza, moderando o ácido fortíssimo e o sal amoníaco dos sábios com a mistura, que é principalmente a função do enxofre, pois o nosso espírito etéreo é um pouco ácido e a alma uma centelha da magna alma do mundo universal, isto é, da natureza universal, reside no nosso enxofre, que é o espírito animado, verdadeiramente universal. Seu cadáver, purificado por uma lavagem adequada, é novamente vivificado e vivificante. Nosso vinho, o sangue da terra no qual, como nas coisas sagradas habita a alma é rubro, universal e refinado, transparente e claro, Adão purificado, um rei nobre, o esperma do homem gábricos. As poções solares e o mercurial suco de ouro dos filósofos brilham sobre tudo. O ouro em pó é nosso elixir. destilado sete vezes do mercúrio e a amálgama filosófica do nosso ouro cozido e purificado é o ornamento de seu próprio corpo. No lado feminino do hermafrodita até a altura do peito lê-se água da águia branca e glutinosa, fonte para o nosso rei universal, magnésio terreno atraindo o céu para que se unam com o inferior, o útero superior da grande matriz do mundo maior, no qual o espírito de Ruach Elohim no meio do céu concebeu um corpo. E nessa manifestação físico-química de sua regeneração por meio do espírito etéreo, ou seja, do céu, sede da alma, é novamente concebida e regenerada corporalmente pelo esperma da lunar mulher béia, o suor da lua. No lado feminino do hermafrodita, da altura do umbigo para baixo lê-se terra virgem universal, ou seja, da natureza universal não particular, pura e sincera, centro do todo, cujas descobertas obtidas através de diligente trabalho e superação total foram felizmente extraídas, seca, folheada, rara, agressiva, parte fixa da nossa pedra, congelante, coagulante e fixadora, universal sal da terra, tornando todo o estéreo em fértil com seu próprio verdor. arte aromática e comum dos sábios, que é água seca não umedecendo as mãos, corpo precioso sem espírito e alma, libertado do impuro, do supérfluo e do corruptível, do vil e do falso, o que no final, após sua separação, vimos se tornar negro, aderindo a terra surda, mortal e condenada, isto é, libertado, o fermento de seu próprio espírito animado, sua própria enívia morada e semeadouro, o belo jardim e paraíso terrestre de sua alma incorruptível e imortal, latão alvejado, tártaro do nosso vinho universal, transformado em brancura pela mais alta calcinação filosófica, Eva lavada, a bela e formosa rainha Béia, a verdadeira lua brilhante, prata e Saturno, os mais secretos dos filósofos, nas penas da cauda do pavão lê-se, alma do mundo, quinta essência da natureza que faz todas as coisas germinarem, ó bendito verdor no espírito secreto, nas asas do pavão lê-se, ave hermética, e no seu peito lê-se, azotes, em volta das cabeças do Rebis lê-se, glutinosa umidade e permanente untuosidade, leite da virgem, no pescoço do Rebis lê-se, composto, no centro do peito do Rebis lê-se, fixo, do peito masculino do Rebis jorra uma fonte na qual se lê em escrita espelhada o seguinte, para o leste puro sangue de leão, e sob este jorro oriental lê-se, o dragão voador que não morre, a menos que com sua irmã orgulhosamente clama, devoro-te, do peito feminino do Rebis jorra uma fonte na qual se lê o seguinte, para o oeste águia glutinosa, e sob esse jorro ocidental lê-se, a irmã do dragão corajosamente responde, eu te devoro em troca, sendo segurado pelas mãos do Rebis a um círculo representativo da matéria prima, dos quatro elementos dos antigos e dos processos aos quais todo o conjunto é submetido, e aqui lê-se, matéria prima, magnésia, pedra, caos, ígneo, água, terra, ar, essência ativa, vida passiva, separa, dissolve, depura, extraia, alma, espírito, corpo, e há. Dentro das chamas que cozinham a matéria prima, lê-se parte do dístico cristão conhecido popularmente pelo acróstico Inri, e portanto lê-se, e o mundo será renovado pelo fogo. Na parte mais baixa do globo terrestre, destaca-se um círculo negro relativo à primeira fase do processo alquímico, e nele se lê circularmente e Havé Elohim forma pairava sobre as águas e há. O céu, a terra vazia e vaga e a água. O conhecimento é um tríplice abismo sombrio e no centro desse círculo negro uma clareira em que se lê caos, primeiro criado triuno universal. Sous-titrage Sous-titrage